Vamos ler a Bíblia, 1º Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. 1º Reis, 17, versículo 8, ou 16, se vocês acharam, eu vou ler. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vez aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo, emos e morreremos. Elias lhe disse, Não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Nós lemos até aqui. Olá, pessoal. Ultimamente, a gente tem falado bastante sobre essa viúva de Sarepta. Vocês agora estão bem preocupados em ir para a sua terra natal, porque é ano novo lunar, mas eu gostaria que vocês fossem para a casa dessa viúva de Sarepta. Eu acho que naquela manhã a viúva de Sarepta deve ter orado diante de Deus, Senhor, o Senhor sabe. Por muito tempo, nós passamos fome. Se eu tivesse um marido, pelo menos, não teria chegado até esse ponto, porque o meu marido era fiel, ele era bem zeloso em todas as coisas, mas eu estou sem marido, e eu que não tenho força, eu estou vivendo com o meu filho, está muito difícil essa vida. Deus, eu oro diante do Senhor. A gente economizou e economizou aquela panela de farinha, e se hoje eu não comer aquela farinha que sobrou, eu acho que eu vou morrer de fome. Hoje, Deus, eu vou fazer dessa farinha e desse azeite um pão e eu quero comer com o meu filho para depois morrer. Deus, que o Senhor conceda a sua graça. As pessoas do mundo têm os seus métodos do mundo, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho marido, não tenho comida, eu somente tenho o Senhor, meu Deus. Senhor, conceda a sua misericórdia para conosco. Depois que a gente recebeu a remissão dos pecados, sabe qual é a diferença em mim? Quando eu oro, Deus ouve a minha oração. Até agora, vivendo a minha vida espiritual, eu orei inúmeras vezes diante de Deus, inúmeras vezes eu fui respondido. Se eu for falar tudo isso, tem muitas coisas para contar, mas no exército, eu não consigo me esquecer daquela primeira oração que eu orei diante de Deus e Deus me respondeu. Se naquela manhã, a viúva de Sarepta, Deus, com essa última, o punhado de farinha que sobrou, e acendendo uma lenha, ligando uma lenha, eu quero fazer um pão e comer com o meu filho, e depois disso eu quero morrer. Deus, será que esse será o fim da nossa vida? Deus, conceda a sua graça, conceda a sua misericórdia. Senhor Deus, eu oro diante de Ti. Eu posso passar fome, mas como é que eu vou ficar olhando o meu pequeno filho passar fome e morrer? Mas, conceda a sua misericórdia para a sua filha, permita-nos alimento. Eu acho que ela deve ter orado dessa maneira. Quando eu estava na base do exército, eu estava recebendo treinamento na base, mas depois que eu acordei, roubaram minha luva. Assim que eu entrei no exército, foi um acontecimento que aconteceu depois de alguns dias, né? Ai, meu Deus, que problemão. Eu não precisava falar duas coisas. Ah, mas já que eu estou aqui no exército, será que eu também não tenho que roubar? Lá na base, a gente não utiliza a palavra roubar. Por quê? Porque você está roubando, assim mesmo, as coisas continuam sobre o poder do governo coreano. Então, a gente faz uma troca de lugar. Eu também queria trocar uma luva de lugar. Eu não tenho como viver dessa forma no exército. Então, eu fiz todo o plano para roubar uma luva. À noite ia dormir, à noite ia fingir que eu ia para o banheiro. eu não podia simplesmente roubar, né? Eu tinha que pegar uma luva e trocar com a luva do meu companheiro ao lado e depois trocava com o outro. E assim, eu fiz vários planos. mas naquela noite, o Senhor Deus me deu que coração. Se, vamos supor, você rouba uma luva, você pode não ser pego, mas, se você for pego roubando a luva, naquele momento, você vai poder continuamente pregar o evangelho dentro da base? Eu fico tão feliz em poder pregar o evangelho. Pregando o evangelho, vendo cada pessoa sendo transformada. A irmã Yuh, naquela hora, ela veio e testemunhou. Eu acho que ela, o testemunho todo não daria tempo hoje, né? Mas, ela está sendo transformada. Antes, ontem, sexta-feira, teve uma formatura e a irmã me ligou. Pastor, no hospital, eles estão muito inseguros com a minha doença e aumentaram o medicamento. E aquele médico é completamente contrário a mim. O coração dessa irmã está aí com paz, tem segurança e ela está bem feliz. Mas, o médico, ele é muito melhor do que eu. Mas, eu já melhorei bastante. Mas, ele não está seguro sobre isso, né? Mas, eu já estou segura, né? Já está estabilizada a minha doença. Eu acho que não precisa aumentar o medicamento para mim. Vivendo a minha vida, sabe o que? Eu fico mais feliz é quando as pessoas são transformadas. Normalmente, quando eu chego no meu escritório de manhã, eu tenho comunhão no meu escritório, eu tenho que fazer o culto de senhoras, aula de seminário, eu tenho que orar junto com os outros pastores, conversar sobre os assuntos da igreja. E, a cada momento, e, a cada momento que me sobra, tem pessoas que vêm me procurar. Se muito, num dia, cinco, três, normalmente, três, quatro pessoas me procuram. e depois que eu converso com elas, depois que eu converso com os irmãos, eu vejo Jesus Cristo trocando o coração deles, eu acho isso tão precioso e maravilhoso. Principalmente, quando eu prego o evangelho para os irmãos, eles estavam preocupados por causa do pecado e depois recebem perdão do pecado e glorificam e louvam a Deus. quando eu vejo isso, se eu utilizar uma palavra em coreano, é hiop. Me falta hiop. Eu fico tão emocionado, grato, alegre, eu fico tão satisfeito. Lá na base, o momento mais feliz para mim era pregar o evangelho. O Oxupar, que ele roubou a luva. Oh, Oxupar, que essa luva não é minha. Não, peraí, mas olha, tem essa, tem essa, tem essa, esse símbolo aqui. Devolve, é minha, é meu. Oh, seu ladrãozinho, fala que eu frequentei igreja e fica roubando. Eu fiquei imaginando essas coisas na minha cabeça. Eu podia não ser pego. Mas se eu fosse pego, eu ia me taxar como ladrão. E ainda mais, ia se espalhar mais ainda essa notícia, porque eu sou uma pessoa que acredita em Deus, né? Imagina, eu ficando na base do exército e não poder pregar o evangelho. Isso é um inferno para mim. A gente recebia o treinamento de comunicação e lá nesse treinamento tinha, teve até 310, mas eles já foram despachados e 311, a turma 311 era minha. Então, não tinha nenhum veterano, né? Então, sempre que entrava pessoas novas, eu explicava, fazia orientação e perguntava quem frequenta igreja, 90% levantava a mão. E todo domingo, de 150 a 200 pessoas vinham no culto. Então, naquele tempo, as fecas reuniam 30, 40 pessoas ao máximo, mas a gente era a base que mais reunia as pessoas para o culto, né? Realmente, a gente passava fome, estava com frio, era difícil. Mas, quando eu pregava o evangelho, nossa, a felicidade, né? Sobressaía do meu coração. Então, se eu roubasse, não fosse pego, ainda bem, mas imagina se eu fosse pego. Eu já não poderia mais pregar o evangelho ali dentro da base. A coisa mais feliz para um cristão é encontrar Jesus Cristo, é receber, é testemunhar como se encontrou com Jesus Cristo. quando o meu coração fica absorvido pela palavra, como eu fui liberto do pecado e fiquei feliz por causa disso. E quando a gente prega, automaticamente, de uma forma natural, sai esse tipo de testemunho. Eu pensei várias vezes, mesmo vivendo a minha vida inteira como soldado raso na base do exército, eu ia ficar feliz. mas se eu fosse pego roubando na base, se eu não pudesse pregar, então, para mim, ia ser um inferno a minha vida na base. Hoje à noite, eu vou pegar o avião, eu vou para Nova Iorque fazer uma conferência, depois eu vou para o Brasil fazer uma conferência, depois em Peru, depois em Panamá, depois em Los Angeles. Então, dia 16 de fevereiro, eu volto para a Coreia. Quando eu vou para lá, eu me esqueço de todas as coisas. Quando eu faço uma conferência, eu esqueço de tudo. Por quê? Eu só fico pertencendo à palavra. E isso me dá felicidade e alegria. Mas, imagina, se eu fosse pego roubando. dentro da minha base, eu não poder pregar o Evangelho, não poder pregar a palavra. A vida de soldado para mim seria um inferno. Eu poder estar junto com os irmãos, estar junto da igreja. Mas, essa é a maior felicidade para mim. Mas, naquele dia, eu orei novamente diante de Deus. Deus, hoje eu não vou conseguir roubar. Todos os dias de manhã, a gente tinha que fazer uma marcha, né? 190 soldados com a mão, com a luva. E a minha mão estava sem luva. E o soldado superior me perguntaria, onde você vendeu a sua luva? Eu estava com muito medo dele perguntar isso. E, naquela manhã, eu orei diante de Deus. Deus, eu não vou roubar. Mas, me ajude, por favor. Só um par de luvas já é o suficiente. Eu orei. E, naquela manhã, a gente tinha que fazer o treinamento de lançamento de granada. A gente tinha que tirar aquele pin, daquela parte superior da granada e a gente contava um, dois, três e lançava a granada. E, depois que a gente recebeu o treinamento, eram 50 minutos de treinamento e 10 minutos de descanso e todo mundo estava fumando. E aí, um soldado olhou para o meu crachá e falou, Oxo do Parque, cadê a sua luva? Você não tem? Ah, meu Deus. Alguém roubou à noite a minha luva. Ô, moleque, por que você não falou para mim? Lá na base, todo mundo fala assim, você tem uma luva sobrando? Sim, eu tenho dois pares. Ô, de onde você roubou? Que roubou? O quê? Eu tenho dois pares. Meu irmão é um soldado superior. Por isso, meu irmão me deu mais um par de luvas. Ô, o que é bom ter companheiros na base? Está aqui um par de luvas para você. E assim eu ganhei um par de luvas. Deus, o Senhor está vivo até aqui dentro da base. Dentro da nossa vida, os trabalhos que Deus faz são incríveis. Aquele dia, aquela viúva de sarepta, de manhã, Senhor, meu Deus, só tem esse punhado de farinha e um pouco de azeite, eu vou pegar dois cavacos, acender um fogo e agora eu vou comer esse pão e tenho que morrer com o meu filho. Por quê, Senhor, a gente tem que morrer? Conceda a sua graça. Senhor, meu Deus, por favor, responda para mim. Dê-me seu alimento. Aquela pequena criança, como eu posso vê-la morrendo de fome? Eu acho que ela orou dessa maneira. Então, de manhã, ela acordou, ela saiu para pegar dois cavacos, dois pedaços de madeira seco. E ela pegou alguns galhos secos e ela queria acender o fogo e fazer um pão, mas nesse meio tempo ela encontrou o Elias. E Elias falou, traz um copo de água primeiro para mim. E essa mulher estava indo buscar e ele falou, espera um pouquinho, não somente me traga água, mas faz um pequeno pão para mim também. O que que essa mulher falou? Homem de Deus, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e veja que apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo emos e morreremos. Mas o Elias disse para aquela mulher, algo que ela jamais poderia imaginar. Não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. E o que que ela falou depois? E o que que ele falou depois? Depois fará para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa mulher orou de manhã e ela se encontrou com o homem de Deus e que não, e ele disse que a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da sua botija não faltará. Nossa, ela ficou emocionada com essas palavras. Irmãos, ela pensou, com certeza Deus vai responder a minha oração de hoje, com certeza ele me ouviu. Quando a gente lê a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, aparecem todos os trabalhos que Deus realiza. Satanás, quando a gente lê a Bíblia, isso daí é o que está escrito na Bíblia, mas ele não vai trabalhar em você, você é mal, você pecou, você mentiu, Deus te odeia, Deus não vai te ajudar, você tem que morrer de fome, você vai fracassar. Satanás fala dessa maneira, mas pelo contrário, Deus fala pra gente, ele fala que ele dá fé no nosso coração e que ele quer trabalhar, a pessoa sabe, inteligente, acredita na palavra de Deus, os insensatos escutam e seguem a palavra de Satanás, parece que a palavra de Satanás está certo, como vai surgir farinha na panela, não faz sentido, mas as pessoas sábias acreditam na palavra de Deus, antigamente eu não conseguia acreditar em nenhuma palavra de Deus, eu depois descobri que eu sou uma pessoa suja e má e a partir do momento que eu comecei a aceitar a palavra de Deus, começou a surgir esperança perante Deus e continuamente começou a surgir um coração de que Deus iria trabalhar a vilva de sareta eu acho que simplesmente se o Elias tivesse aparecido do nada ela não teria acreditado mas ela deve ter orado naquela manhã Deus me dá um alimento esse é o nosso último alimento como eu posso enxergar continuamente meu filho morrendo de fome por favor dê comida para o meu filho mas veio Elias o homem de Deus porque assim diz o Senhor Deus disse a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra sim Deus o Senhor é Deus por isso o Senhor me enviou o teu servo eu orei hoje de manhã e o Senhor está respondendo essa minha oração meu Deus os cristãos sábios escutam a palavra de Deus vem a palavra de Deus e acreditam nela mas o insensato escuta a voz de satanás como vai surgir continuamente farinha na panela como vai surgir não faz sentido para de falar besteira você acha que isso faz sentido não tem nenhuma diferença entre a pessoa que recebe bênção e maldição nesse mundo somente uma ou a pessoa acredita na palavra de Deus ou você acredita na voz que satanás coloca no seu coração a viúva de sarepta para ela aquela botija de farinha e azeite era muito importante mas Deus ele quer me abençoar por isso ele me fez encontrar com o servo ele vai fazer abundar a farinha na panela assim como o servo falou até o dia que chover nessa terra não vai faltar farinha nessa panela depois que essa mulher escutou essa palavra depois que ela deu pão para o Elias ela falou para o filho espera só um pouco espera só um pouco eu vou te dar o pão o quanto você quiser depois que ele for e quando ela tirava a farinha da panela surgia de novo e tirava e surgia tirava e surgia tirava e surgia naquele momento como será que deve ter ficado o coração da viúva de sarepta mãe mãe a senhora tomou café da manhã vem logo pra casa vem logo porque tem pão em casa eu acho que ela está doida mãe vem tem pão traz traz o seu pai traz venha logo venha logo e aí ela falaria olha a nossa filha está meio doente estava falando que tem um monte de farinha na panela todo mundo falava que aquela mulher estava louca mas não faltou farinha na panela sabe o que é interessante depois que você se torna pastor dentro da vida dos irmãos depois que a gente prega a palavra para o irmão e a palavra entra neles a vida dos irmãos a gente pode ver que ela começa a ser transformada a viúva de Sarepta ela não ela podia não ter outras coisas mas o que ela que era mais importante é que Deus trabalhou pela viúva de Sarepta naquele dia Deus na época de Acabe todo o povo de Israel a esposa de Acabe a Jezabel ela matou todos os homens de Deus e ela ela adorava o Deus Baal embora eles fossem homens de Deus mas eles morreram mas só sobrou Elias mas agora agora Deus através desse Elias Deus apareceu através desse Elias Deus mostrou que ele estava vivo Deus trabalhou para que todas as pessoas pudessem enxergar que Deus estava vivo através do Elias e aí foi escolhido pessoas para fazer esse trabalho junto com Elias e se agora Deus for escolher as pessoas para fazer esse trabalho de Deus tal irmã presidente das irmãs das senhoras casadas eu não sei se Deus utilizariam essas pessoas mas naquele dia diante diante de todo o povo de Israel Deus ele para aparecer o trabalho de Deus através de Elias Deus escolheu quem para fazer o Elias sobreviver a viúva de Sarepta por que? porque ela conhecia Deus Deus conhecia ela ela acreditava em Deus e ela se tornou um coração como de Deus nessa época nós somos a viúva de Sarepta a viúva de Sarepta não era uma mulher que teve essa fé desde o princípio depois que o marido morreu ela vivia com o filho e não choveu por alguns anos ela estava passando fome e essa viúva ela utilizou os métodos dela e ela estava esperando e dependendo de Deus mas para fazer esse tão grande trabalho e poderoso de Deus Deus não escolheu outra pessoa Deus escolheu a viúva de Sarepta enquanto nós recebemos a salvação e vivemos dentro do Senhor Deus quando Deus nos escolheu para pregar esse evangelho dentre os os profetas de Deus muitos morreram mas Deus deixou Elias teve perseguição teve morte a gente escuta essas essas notícias né mas no nosso coração Deus está vivo independente do que as outras pessoas digam a viúva de Sarepta acreditou em Deus dependeu de Deus acreditou na palavra de Deus porque ela seguiu a palavra de Deus embora houvessem muitas outras pessoas fora Elias existissem muitas outras pessoas Deus fez Elias se encontrar com a viúva de Sarepta hoje uma irmã veio aqui na frente e testemunhou o coração dessa irmã era muito fraco tinha muitas dificuldades um dia depois que acabou o culto de domingo essa pessoa veio me procurar pastor eu quero fazer comunhão hoje eu já tenho bastante pessoas assim que eu já marquei tá pastor mas eu vou te esperar então então teve uma pessoa que eu tive que conversar por duas horas naquele dia né aí eu falei olha depois de duas horas você pode voltar sim e aí ela fala meio assim meio durona né e depois que eu acabei duas horas de comunhão com aquela pessoa e eu me esqueci por um momento que eu tinha combinado com ela depois que eu acabei com ela então mais ou menos duas horas da tarde ela devia estar esperando mas eu tinha que esperar por ela mas eu fui pra casa e eu tomei café não eu fui almoçar em casa e eu voltei pra igreja às quatro horas da tarde e aí quando quando eu a vi na frente do estacionamento eu me assustei e eu nossa eu comecei a pedir implorar perdão ai desculpa eu já tô velha eu tô esquecido ai desculpa eu falei um monte de desculpa aí ela não tem problema é uma irmã assim muito dura mas ela é muito sozinha né ela foi expulsa pelos pais e ela batia nos homens ela foi até parar na delegacia por causa disso e eu acredito que foi Jesus Cristo que mandou ela pra nossa igreja Jesus ama essa irmã eu não tenho amor mas é uma pessoa muito assim desprezada pelas outras pessoas e eu fui eu queria ser assim muito caloroso com ela normalmente eu não sou mas eu vi que ela escutando o evangelho ela começou a mudar aquela hora eu já falei mas ela na formatura ela me ligou e falou pastor eu tenho que tomar mais dois remédios não não irmã eu não sei porque o médico falou isso mas quando eu vejo eu gostaria que você diminuísse esse medicamento pela metade irmã eu falei não tome mais e a irmã dela ela pregou o evangelho pra irmã mais velha e ela ficou feliz e ela falou você frequenta essa igreja realmente muitas pessoas ficam falando né pessoas más ficam falando que a gente é herege essas pessoas são pessoas que a gente nunca se encontrou na vida somente escutaram boatos de outros e as pessoas gostam de fofoca né então eles escutam essas fofocas e essa irmã dentro da nossa igreja ela pôde se encontrar com Deus como que eu vou trocar o ser humano como eu vou transformar um ser humano e ela tava muito insegura ela não tava segura no trabalho também e porque ela não tem uma boa ela também não tem uma boa mentalidade ela briga com um soco lá no trabalho dela acho que ela até se pegou nos tapas aqui com alguém da igreja né mas quando eu falo ela tá pastor e ela mas eu vi Deus trocando o coração dessa irmã e eu achei muito gratificante quando eu vejo essa irmã agora nossa eu fico muito feliz ontem à noite a irmã Monhejan Monhejan ela veio pra me cumprimentar e ela veio bem tarde da noite ela veio já faz dez anos que ela caiu lá em Gana e ela quebrou o osso da cervical né só de pensar agora nossa o meu coração ainda assim fica assim meio né isso mexe com o meu coração quando eu escutei essa notícia ela foi pro hospital lá de Gana só que o médico falou ah você não tem nada e mandou ela embora pra casa e aí quando ela voltou pra igreja a perna dela tava ficando paralisada e eu pensei nossa lá no país de Gana ela não vai poder fazer a cirurgia aí eu falei olha faz ela vir o mais rápido possível pra Coreia ela tinha que ir pra Mirados Árabes pra pegar outro voo e a gente implorou por favor traz esse estudante pra cá ela não pode sentar no assento ela tem que vir deitada eles falaram não então não dá a gente não tem como mexer nesses assentos aí a gente ligou pra Lufthansa e eles falaram sim amanhã não hoje por favor uma hora uma hora o suficiente pra gente levar ela porque o avião que parte da Alemanha até Gana já partiu ah não não pode então mas não dá mas e daí ah mas é que a gente precisava mandar o assento a gente tem que tirar quatro assentos pra virar um assento então amanhã a gente vai fazer vai transportar ela hoje já não dá mais e a gente tinha que ligar logo pros pais dela e aí eu liguei pra mãe a senhora é a mãe da Redina ela deve estar sentada aqui mas dois dias antes que eu liguei pra ela ela eu fui fazer uma visita na casa dela e ela comentou que a filha dela tava em Gana mas eu nem sonho imaginei que era aquela menina que havia caído depois aí eu liguei pra ela senhora mãe da Redina mãe da Redina não se assuste tá bom ela estava trabalhando num andame lá em Gana mas ela caiu e quebrou um osso da coluna cervical e o médico disse que ela jamais vai poder andar e nós queremos trazê-la pra pra Coreia mas o Emirados Árabe jamais vai poder trazê-la de volta não vai poder trazê-la então a Lufthansa vai poder trazê-la amanhã e era depois eu descobri que aquela irmã que eu fui visitar a casa dois dias e aí essa irmã falou o que pra mim pastor eu acredito que o senhor sabe mais do que eu então o senhor pode fazer como o senhor achar melhor nossa eu pensei que ela ia me xingar ia chorar ia reclamar mas eu fiquei muito agradecido e a gente a gente pegou o avião da Lufthansa e transportou ela pra Frankfurt quando a gente ligou pro pastor ele tava em Göttingen Göttingen por que que você tá em Göttingen você tem que estar em Frankfurt vai logo pra Frankfurt agora chama os irmãos e procura o melhor hospital que trata da coluna aí a gente vai mandar o avião você manda todos os raios-x que a gente já tirou já não precisa mais tirar quando ela chegar já faz ela entrar direto na sala de cirurgia já deixa uma ambulância de prontidão no no aeroporto já faz ela ser a primeira a descer do avião bota ela direto na ambulância e manda ela pro hospital conforme eu falei aquele pastor fez e ela foi pra Alemanha a mãe dela também e depois que o médico fez essa cirurgia na coluna dela ele teve que fazer a cirurgia pelo peito pela frente e o médico fala tudo de uma forma tão simples tem que pegar uma serra elétrica pra cortar toda a costela fala como se estivesse cortando um boi aquela jovem falou que teve que cortar o peito dela com uma serra elétrica e aí fizeram essa cirurgia nela pela frente ali a parte de trás e tinham que cortar aí abriram a costela dela e foi muito bem sucedido a cirurgia e ela não vai poder andar a vida inteira passaram-se dez anos e às vezes eu pergunto a Redini está andando vai andar está andando vai andar e hoje de manhã a pessoa que mais tem interesse na Redini é o ancião Hiejean Hiejean Hwang Hiejean falou que ela fez um teste com o robô falou que entrou 25% da força nela nesse robô e daqui a pouco já vai subir direto para 30%, 40%, 50% o ancião Hwang perguntou ontem para a Redini Redini quando a gente falou que entrou força na perna dela quando ela estava mexendo naquele robô nossa a gente quase chorou de felicidade sabe o que é incrível a coluna dela quebrou então bloqueou aqueles nervos então a perna dela devia ser ficar duro como um pau e fininho mas a perna da Redini é gordinha olha está bem forte a perna dela tudo bem ainda está fraco né mas Deus não deixa a nossa esperança acabar aqueles 25% estão vivos na perna da Redini aquela perna que ficou sem se movimentar por 10 anos mas agora o computador está conseguindo investigar isso né a gente pode esperar por 10 15 20 anos mas Deus está vivo trabalhando em meio a nós isso é incrível onde está a irmã agora cadê a irmã eu não estou conseguindo enxergá-la será que está lá embaixo onde que ela está Deus todas as pessoas disseram que não vai dar nunca todos os médicos para de falar besteira isso jamais vai poder acontecer mas a gente orou diante de Deus e nesse ano a gente vai poder ver a Redina andar há um tempo atrás em Rapton era uma senhorita de 35 anos mas ela já está com bastante idade ela estava com uma doença na pele ela tomou um remédio oriental e deu algo de errado e aí ela falou que estava com os nervos morrendo desculpa mas eu nem me lembro de ter orado por essa irmã mas naquele tempo quando eu fui para aquela igreja de Rapton sabe aquele irmão que bebe o irmão ximão só diz que quando eu orei por ele eu orei por ela também essa irmã e depois de um tempo essa irmã ela falou que começou a enxergar e disseram que os nervos dos olhos dela estavam todos mortos mortos e vivo diante de Deus não tem diferença nenhuma a pessoa pode morrer hoje mas Deus pode ressuscitar amanhã e sabe o que é incrível antigamente ela colocava a meia tudo errado aí quando ela abriu os olhos ela viu nossa eu estou com as meias tudo errada ela falou que deu muita risada e o pai dela gosta de uma panqueca e aí ela falou que fica fazendo panqueca para o pai dela agora no coração de Deus tem nós e dentro do nosso coração tem Deus por muito tempo nós vivemos no pecado nas trevas vivemos vagueando por aí mas um dia Deus entrou no meu coração depois que Deus entrou no meu coração Deus começou a me conduzir por um mundo inimaginável e ele está cumprindo essa sua vontade dentro da minha vida e por essa felicidade o meu coração fica cheio o irmão Shimon ele era um completo alcoólatra e agora é o pregador do evangelho ele está pregando o evangelho de uma forma tão preciosa realmente aquela irmã que estava completamente que estava cega ela agora recuperou a visão e agora enxerga até as meias que ela está usando antes ela sempre usava meias com pares diferentes ela acha incrível isso ontem eu recebi um e-mail em pastor venha comer a minha panqueca e sim eu já estou pensando em ir lá comer a panqueca dela Deus ele faz inúmeros trabalhos na nossa vida e para que possa ser servido para o servo de Deus aquele pão Deus trabalhou aquela mulher não simplesmente fez um pão para o servo mas ela experimentou a Deus ela ela experimentou o trabalho de Deus teve dificuldade ouro Deus ajudou e dessa maneira Deus escuta a oração de uma pessoa tão má quanto eu e o nosso coração chega até que ponto ah vou comer só esse pedaço de pão e vou morrer eu não posso eu não posso serviço para Deus nós somos esse tipo de pessoa mas Deus está acima de nós ela pôde oferecer aquele pão que era mais importante do que a vida dela para o servo de Deus e ela podia fazer o pão e chamar todas as senhoras da aldeia olha vem aqui que eu vou fazer o pão vem aqui você olha você vai eu te dou a massa você assa o que está economizando farinha vai bota mais farinha nessa massa imagina eu fiquei imaginando imagina o filho cheio de pão em cada bolso ele colocava um pão para levar para a escola oh o que é isso aí é pão e aí oh sério que é pão é posso ver olha aqui é pão nossa é pão onde você achou ah na minha casa está cheio de pão aí eu posso você pode me dar um pouco toma aqui nossa obrigado eu posso te carregar nas costas tá oh se alguém bater em você eu te protejo né não é não é isso que é o melhor para os para os adolescentes então as crianças ao redor do filho recebem bênção as tias da aldeia recebem bênção e até aquele irmão mais velho que só repreende a ela também vai receber bênção Deus planejou um mundo inimaginável e está nos conduzindo para esse mundo por isso assim como essa viúva de Sarepta antigamente essa viúva como ela poderia oferecer aquele pão último pão para o servo de Deus ela não é esse tipo de pessoa mas ela somente pensava em viver bem com a sua com o seu filho mas se encontrando com Deus Deus conduziu o coração dela escutando a voz de Deus agora Elias para salvar todo o povo de Israel Deus queria fazer o povo ficar satisfeito com a barriga cheia devem ter tido muitas viúvas naquele tempo mas Deus no coração de Deus tinha viúva de Sarepta e Deus falou para Elias dispõe-te e vai a Sarepta que pertence a Sidon e demora-te ali ou diga-lhe na ei a uma mulher viúva que te dê comida e ele obedeceu e foi e se encontrou com essa mulher e ele pediu para essa mulher de beber e ela falou e falou não primeiro me traz um pão eu quero comer esse pão e depois quero morrer com meu filho não mas se você trouxer primeiro para mim não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija você está me enrolando você fala que é servo de Deus e você está querendo me enrolar como vai surgir continuamente farinha na panela essa mulher experimentou bastante a Deus e é uma pessoa que conhece a Deus estimados irmãos é porque vocês estão presos na cobiça e no desejo mas dentro da Bíblia existe Jesus Cristo existe o Deus Jesus Cristo que trabalhou na viúva de Sarepta esse Jesus Cristo que trabalhou começa a surgir uma fé de que Deus vai trabalhar na minha vida e quando você vive acreditando que Jesus Cristo vai trabalhar Jesus Cristo trabalha depois que eu recebi salvação em 1962 Deus eu pude ver e experimentar muitos trabalhos de Deus não tem como não acreditar não tem como não acreditar é muito gratificante mesmo que o servo de Deus diga não pensam que isso é palavra de Deus pensa que é a palavra daquele homem ah não vou dar nada não acredita mas as pessoas que acreditam em Deus acreditam também no servo de Deus a viúva de Sarepta não acreditou somente em Deus acreditou no servo de Deus ele ia se não tivesse acreditado ela teria morrido de uma forma muito infeliz miserável ela chorando ela somente podia morrer e ver seu filho morrer também mas acreditando no servo de Deus surgindo essa fé dentro do coração dela essa mulher porque ela ganhou uma fé em Deus Deus pôde começar a trabalhar dentro dela tem pessoas que receberam salvação da mesma forma e que vivem estão preocupadas somente preocupadas em si mesmas não acreditando na palavra de Deus então Deus não pode trabalhar nelas assim como a viúva de Sarepta se você se tornar uma pessoa que precisa de Deus independente de que problema vocês se depararem independente da fome independente da doença independente da infelicidade independente do problema com que vocês se depararem por Deus vocês podem ganhar vocês podem ser trabalhadores preciosos utilizados por Deus hoje depois do culto eu vou para os Estados Unidos em Nova York eu vou fazer conferência e depois eu vou para São Paulo Brasil eu vou lá para Lima Peru e depois eu vou para Los Angeles Estados Unidos eu vou fazer conferência em cinco lugares diferentes realmente nós podemos ter esperança é porque a gente pode ensinar para muitas pessoas que Jesus Cristo lavou os nossos pecados recebendo o perdão do pecado pelo sangue de Jesus e quando nós recebemos o perdão do pecado por Jesus e depois nós fluímos o nosso coração com Deus Deus trabalha dentro dessa pessoa e quando eu penso que Deus vai mudar a vida dessa pessoa é muito gratificante antigamente eu também quando eu não tinha Deus no meu coração eu somente tinha eu mesmo se eu tinha se eu tinha 10 eu tinha 10 se eu tinha 100 eu tinha 100 então se eu não tinha eu não tinha nada mas depois que eu acreditei em Deus Deus começou a trabalhar mesmo que você não tenha dinheiro você pode trabalhar como se tivesse dinheiro você trabalha mesmo que você não tenha comida você pode trabalhar como se tivesse comida eu experimentei isso por quê? porque Deus queria me ensinar isso e ele criou esses e aqueles trabalhos agora Missão Boa Notícia a igreja de Gangnam a gente começou a espalhar esse evangelho para todo mundo e agora inúmeras pessoas estão recebendo perdão do pecado e estão sendo transformadas a outra vez o pastor Iminchor foi para o Brasil e 500 pastores receberam a salvação e muitos pastores ainda vão receber salvação e também diz que uma grande igreja do Brasil me convidou para fazer uma conferência Deus está abrindo esse caminho não porque eu sou bom e inteligente mas porque as pessoas que sabem que eu tenho algo melhor que é Deus então as pessoas as pessoas que acreditam que eu tenho Deus elas não terão fardo não reclamarão sobre mim eu acredito que elas serão felizes a viúva de Sarepta acreditou na palavra de Elias e aquele pão aquela farinha aquela a última farinha que ela tinha para fazer um pão dela para comer e morrer aquilo que ela tinha de melhor ela deu para o servo engolindo a saliva nossa se fosse servo de Deus por que que você não dividiu comeu tudo sozinho né mãe eu também quero comer pão quem é aquele homem você deu todo o pão para ele não deu nada para mim espera um pouquinho eu vou te dar um monte de pão daqui a pouco e depois que o Elias comeu todo o pão e bebeu água pronto e ela foi correndo para a panela e com o coração tremendo ela abriu a tampa da panela o surpreendente é que conforme a palavra de Deus a panela dela estava cheia de farinha homem de Deus a panela está cheia de farinha não é verdade imagina que momento mais emocionante não seria esse vou fazer um monte de pão come come um monte no telefone mandou mensagem para o pai para irmão para a família do marido que morreu vem logo comer pão nossa eu acho que ela já está enlouquecida como assim não tem a farinha da panela dela não para de sair vem aqui ver para ver se é ou não é verdade e aí ela abriu uma padaria olha olha aqui você só ó senhora você só coloca a farinha aqui na massa e você mexe na massa e você só assa e você embrulha e você distribui e essa grande graça se espalhou por toda aquela região estimados irmãos quando nós recebemos graça de Deus essa graça vai ser espalhada para a nossa família para os nossos vizinhos para os nossos amigos e assim como nós eles poderão comer esse pão vão poder experimentar o trabalho de Deus vão poder receber a salvação vão poder receber o perdão do pecado porque isso é incrível você não não faz outra coisa senão esse trabalho para que para que esse evangelho seja espalhado por todo por toda por todo mundo por isso para esse trabalho nós fazemos o acampamento mundial grande conferência por causa disso nós andamos de avião nós pregamos o evangelho pelos dias passados Deus através da nossa igreja permitiu com que muitas outras pessoas pudessem escutar esse verdadeiro evangelho do perdão dos pecados é tão gratificante e eu dei a minha vida por isso eu dei o meu ser por isso meu tempo meu coração todas as minhas coisas eu estou dando para isso e me tornando na viúva de sarepta dessa época quando eu penso que eu vou poder dar farinha para muitas pessoas é muito gratificante muito pão muitos irmãos falam tem que ficar pagando cantata de natal é um pensamento muito coitado nossa quanto custa uma cantata nossa mas quanto custa a nossa salvação quanto custa a paz a felicidade a alegria que a gente ganhou pela salvação porque são tão egoístas tem infarto por causa da cantata e assim acabam deixando o evangelho voltam para sua vida passada bebendo fumando para aquela vida dissoluta por causa dessa tão preciosa cantata largam tudo nós por causa desse evangelho servimos a Deus e agora conhecendo a Deus eu me tornei um conhecedor de Deus por isso todos os dias Deus abre o caminho esse ano no ano novo eu fui para Uganda fazer o culto de ano novo então Deus continuamente está abrindo o caminho agora vai para o Brasil agora depois vai para o Brasil Deus para mostrar a sua glória Deus continuamente está abrindo as portas é muito gratificante os irmãos os irmãos daqui para frente eu chamei os anciãos para ir comigo esse ano vai só eu e o pastor Pagyonju e a próxima vez vamos os irmãos e depois os outros irmãos podem orar podem ofertar e dessa forma se nós pudermos pregar o evangelho dessa forma em todo mundo Deus vai cuidar de toda a nossa vida e Deus vai cuidar da nossa vida e vai viver todas as coisas por nós na nossa velhice os nossos filhos os nossos vizinhos os nossos amigos como que essa viúva de Sarepta poderia comer pão só ela comeu não deve ter comido os pais dela deve ter comido também a cunhada deve ter comido os irmãos assim como todas as pessoas ao redor comeram pão assim também quando nós vamos para nossa família ah eu quero pregar o evangelho para os meus familiares eu quero dividir esse pão não é verdade só de pensar a gente fica muito feliz estimados irmãos santos irmãos de Deus a gente recebeu essa salvação pela promessa e porque Deus está conosco aquela fome terrível a terra inteira estava passando fome todo mundo estava virando simplesmente um cadáver na rua mas aquela viúva de Sarepta ela não tinha marido não tinha comida não tinha nada mas ela pôde ultrapassar essa fome e ela pôde alimentar muitas pessoas de felicidade glorificar a Deus ela se tornou nessa filha tão preciosa hoje também Deus está nos transformando nesse tipo de pessoa e os irmãos também estão ofertando dando sua vida seu tempo pelo evangelho e é muito gratificante diante de Deus porque muitas pessoas estão recebendo esse evangelho eu vou pregar o evangelho em Fiji no oceano pacífico em Mianmar na Tailândia na Índia em Sri Lanka a gente quer enviar missionários para o mundo inteiro para pregar o evangelho e que os irmãos possam por oração cooperar por oferta cooperar e esse pequeno pão que possa nos alimentar para que não tenha que seja um pão precioso para que não tenha falta nenhuma abram essa mão fechada abram diante de Deus e também o seu coração abram diante de Deus e assim como a viúva de Sarepta mais do que o meu pensamento vamos seguir e servir a palavra de Deus e Deus vai conceder a sua graça e a sua benção tão grande eu acredito piamente nisso amém sim vocês são a viúva de Sarepta dessa geração nós estamos dentro de Deus e dentro do coração de Deus nós também estamos e quando essa preciosa salvação é concretizada nós podemos pregar esse evangelho amém por isso que todos nós sejamos a viúva de Sarepta de hoje em dia até agora há pouco ela estava escura preocupada porque comeria esse pão e morreria mas vendo Deus respondendo a oração dela quando Deus respondeu a minha oração Deus também responda pra mim e que hoje também ele possa responder pra todos vocês eu acredito piamente que ele responderá a todos vocês até aqui